Fala aí galera, aqui quem fala é o Aleph e vamos lá dar continuidade nos episódios do FIFA 18 no modo carreira, então galera por favor, já devo pedir, se inscreva, curta e compartilhe o canal, beleza? Então sem enrolar, vamos lá simular esse jogo, a gente tem que simular, vamos ver aqui o resultado primeiro, e perdemos, fazer o que? E vamos lá, jogar a partida de volta contra o Vasco, e o René se machucou cara, mas para o René a gente tem um substituto, tem um Trauco, é na verdade ao contrário né, se tiver que sair o Trauco vou botar aqui em cara, olha só minha situação, Rodinei, deixa ele aí, que o René se machucou, e deixou a Rodinei aí agora no banco, isso aí, rolou a bola, vamos lá, Everton carregou, eita, agora quer tocar, tá bom, toca com a gente ainda, Diego, Trauco, tocou pro Guerreiro, ai caramba, perdeu a bola, Everton Ribeiro, vai embora, vai embora, vai embora, carregou, avançou, vai driblar, chuta com o gol, chuta com o gol, Toma-lo, pra fora, caramba, primeira chegada de perigo, boa Zeca, Diego, Guerreiro, lá na o cara me deu uma tesoura mano, pô era pra ver nele um negócio desse cara, olha só, ai, vamos bater aqui, rasteirinha, Diego partiu pra bola, gol, é do Flamengo, Diego, de pênalti, abrindo o placar no primeiro tempo, agregado, 2 a 0, na tranquilidade, partiu, bola pra um lado, goleiro pro outro, gol, uma dancinha, Diego, milharão, tocou pro Everton, abriu pro outro, Everton, vai chutar pra fora, que isso, como pegou mal, e cartão amarelo pro Marcelo Matos, deixa eu ver o lance, não tá, né, esse juiz do FIFA é meio, não sei noção, mas enfim, Guerreiro, Diego, abre lá pro Luan, ai cara, um balão passou, cara, sempre pro finalzinho, esse maluco aperta igual doido, cara, é incrível, olha só, a trave, e pra fora, perdeu, caramba, tô falando, e acaba o jogo, passamos, é, e agora a chapa vai esquentar de vez, hein, olha só, São Lourenço perdeu, vamos pegar o River, e do outro lado tem o Cruzeiro, e quem passou ali, não sei se foi o Corinthians ou o outro time, enfim, vamos lá, pode vir quem for, vamos ser campeão, e eu estou querendo cobrar um pouquinho mais caro, 3 a esquerda em 3.900 adicionar uma cláusula de venda então e aí será que vai valer a pena cara 35 anos e o negócio importante 4 anos 1 2 beleza não tem que ter uma multa recisória 10 milhões tá tá bom o salário ok isso aí contratamos o flipmelo show e vamos lá simular cara aqui o felipe mel já entrou direto aqui ó já dá uma melhorada ali no primeiro volante vamos simular opa só deixa eu esquecer um detalhe aqui que o rené está machucado e quem é que joga no lugar dele cara pode ser o ronaldo mesmo e vamos ver o que a gente vai arrumar aí e e e e e e e Tchau. 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 E vamos lá jogar contra o Botafogo. Essa partida vai ser osso, cara. Caramba. A gente perdeu a primeira. E agora a gente vai ter que recuperar. Mas vamos lá. Vamos lá. Boa bola. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, cara. Meu Deus. Olha que ovo. Entendi nada. Vai embora, Diego. Arranca. Ih, tá sozinho. Vai ter que se virar. Boa. Vai chutar. Chutou. Espalma, goleiro. Cruzamento. Cadê? É um jogador do Flamengo, cara. Troca. Carregou, carregou. Tô carregando. Vai chutar. Que horrível, cara. As finalizações. As finalizações estão péssimas. Pomba. Chega, chega. A melhor hora de chutar. Isola. Que horror. Boa. Vamos lá. Guerreiro. Ilharão. Tocou. Chuta, chuta. Olha só isso, cara Nossa Olha o Torrebeiro Chega, toca na frente Chutou E é gol Gol É do Flamengo Luan Olha o garoto sendo decisivo, cara Passa açucarado Na cara Chutou e é gol Zeca, é a Vertão Guerreiro, boa Limpou Ai, caramba, chutou E é gol Gol É do Flamengo Guerreiro Pra virar o jogo Aí sim Nossa, pensei que tinha ido errado ali Mas olha o chute, cara Que pancada no ângulo Sem chance pro goleiro Agora sim Estão com a taça na mão Finalmente Olha só Luan Vai embora, Luan Vai embora, Luan Vai chutar Chutou Pra fora E acabou o primeiro tempo Toca pro Diego de volta Isso Tocou Cadê alguém pra finalizar, mano Chuta Chuta, chuta Chutou na trave Chutou de novo E é gol E é gol Gol É do Flamengo Pra fechar o caixão Que lance, mano Que lance Olha só Tocou pra cá Tocou pra lá Na trave Sobrou E é gol Aí sim 3 a 0 Boa Sem falta Everton Pô, corpo guerreiro Guerreiro Ó, abriu Vai chutar Espalma O goleiro Que isso Já pensou Goleando na final Vinícius Júnior Vinícius Júnior Vai cruzar Cruzou Tá acabando Tá chegando perto de acabar, galera Vamos meter a mão na taça Boa Vai acabar Estamos nos acréscimos Estamos nos acréscimos Vai tocar Vizeu Chutou Lucas Paquetá Tá pra fora Quase, hein, garoto Quase Olha só Subiu muito E vai acabar, galera E vai acabar Campeão da Copa do Brasil Cadê seu Jesus? Acaba o jogo Cabo Vencemos 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 Campeão Campeão Ha, ha Em cima do Botafogo De virada, cara A gente perdeu o primeiro jogo Em casa Vamos lá Agora Comando de campo dele Vamos lá E, ó Socamos Ha, ha 3x0 3x0 E aí E a Campeão Vem 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 Tô quase chorando Aqui Muita emoção Campeão da Copa do Brasil Ó Volta Olimpico E tudo E a taça Parece É de papel, né O cara Tá levantando Ela de boa Direitos a fogos E caramba Pose pra foto Flamengo Campeão Copa do Brasil E galera O próximo jogo Vai ser contra O Cruzeiro Mas infelizmente Vou terminar por aqui, tá Esse vídeo vai estar um pouco Mais curto Em relação Porque vai ter Só dois jogos Mas é porque Eu quis focar na final Pra terminar bem Ha, ha Beleza Aí na próxima Vamos ver se a gente Fazer uma surpresinha aí Então galera Por favor Se inscreva Curta E compartilha Esse é um dos melhores vídeos Cara Que a gente foi lá Foi atrás Perdemos a primeira E ganhamos a segunda De 3x0 Em cima do Botafogo Campeão da Copa do Brasil Agora É chegar na Libertadores Então galera Valeu